No vídeo a gente vai falar sobre o setup de um dos caras, de um dos maiores streamers de Free Fire Que é o Serol, que além de ser o maior streamer de Free Fire, foi um dos maiores streamers que me pediram pra trazer vídeo Falando sobre o setup dos famosos E pra quem não sabe, é um quadro aqui do canal onde a gente analisa os setups dos famosos Acho que ficou meio claro E cara, juro, o PC dele é tipo, mano, é surreal, é o melhor que tem Eu juro que eu acho que é literalmente o PC mais caro de todos O setup dele é caro o suficiente pra você comprar uma casa, cara É muito caro o setup dele E principalmente o que se destaca são os PCs dele, cara Ele tem PCs absurdos e extremamente caros Tanto é que é tão absurdo que eu vou ter que literalmente tirar um trecho do vídeo especificamente Só pra falar sobre o tipo de resfriamento que é utilizado no PC Pra você ver o nível, mano E detalhe, eu usei dois stories de referência pra conseguir pegar todas as informações Porque ele não deixa claro em nenhuma plataforma Somente no YouTube e mais, basicamente no vídeo do Emerson E é só isso, então sem mais enrolação, bora logo pro vídeo Lembrando, eu vou deixar link de todos os produtos que eu falar aqui na descrição, tá rapaziada? Então quem tiver interessado vai tá tudo aqui na descrição bem certinho Começando aí pelos seus periféricos Cara, de teclado principal ele usa um Razer Black Widow V2 Mas basicamente Black Widow Chroma V2 Esse teclado não é mais vendido hoje em dia Pelo menos aqui no Brasil eu não encontrei ele sendo vendido nesse modelo que é o Full Size São todas as teclas E o que eu estranhei é que ele usa ele de teclado principal Já que ele tem dois PCs e ele precisa de dois teclados diferentes Pra conseguir conectar e também mexer Já o outro teclado dele é o Black Widow V3 Pro Que é um modelo superior Tanto é que eu até me confundi na hora de analisar os teclados Porque eles são bem semelhantes Mas o que fez diferenciar foi que o Black Widow V2 Ele não tem as setas, ele não tem as teclas de comando que nem o V3 O V2 custa em torno aí de seus 650 a 700 reais Já o V3 Pro custa aí em torno dos seus 1600 reais Então foi por isso que eu não entendi É um teclado mais caro e até melhor Porque esses botões de multimídia deles são incríveis Mas enfim, bora continuar De mouse o modelo que ele usa o principal é o Razer Viper Ultimate Mais especificamente o modelo do Cyberpunk Que cara, é um mouse lindo Ele é todo customizado Tipo, ele é amarelão Nossa, ele é lindão, papo Ele é bonitão Inclusive tem uma versão que é do Pikachu Que eu tava pesquisando E cara, eu achei muito da hora Esse mouse é sensacional Ele já vem com uma basezinha recarregável E ele é sem fio Então inclusive fica aí a recomendação Essa versão do Cyberpunk é bem mais cara Porque ela é meio que exclusiva Então você encontra ela em torno dos seus 1000, 1500 reais Mas o modelo normal, padrão Você encontra aí na faixa dos 600 reais, tá? Ele é um excelente mouse Eu super recomendo Inclusive eu uso um mouse da rede Já o seu outro mouse É um modelo um pouco mais simples Que é um HyperX Plus Fire Ele é um mouse aí de 100 reais Pra quem busca um modelo de entrada Ele é uma boa opção também E cara, ele basicamente não tem nada demais Ele é um mouse bem básico Que só serve pra mexer no PC de streaming Inclusive ele fala isso em live Já o headset que ele usa Bom, não precisa de dois headsets, né? Até porque você só vai ouvir um E o modelo que ele usa É um Razer Nari Ultimate Esse é um modelo wireless Ou seja, sem fio E cara, ele é um headset sensacional O áudio dele é incrível Sinceramente a Razer superou bastante Eu particularmente não gosto Dos headsets da Razer Mas esse especificamente É muito bom E muito confortável, tá? Já os seus monitores Bom, ele utiliza três monitores diferentes O principal dele é um modelo Que é meio difícil De você encontrar hoje em dia E eu tô falando do Samsung Odisseia G7 Esse monitor é um modelo curvo De 240 Hz Cara, os painéis da Samsung São sensacionais em questão De qualidade de cor Inclusive, desligou ali atrás Agora Ai, do nada aqui Parou de compartilhar Sei lá, tá tudo dando errado Eu tô com cara de sono Inclusive, perda Mas vamos continuar aí Esse monitor é sensacional Porque os painéis da Samsung São incríveis Pra quem não sabe A Samsung produz telas Então a qualidade e a fidelidade De cores dos monitores São sensacionais E eu não tô sendo patrocinado, tá? Eu nem gosto da Samsung Já ele também usa Dois monitores auxiliares Ele usa dois monitores auxiliares Que são da LG São dois modelos de 240 Hz Também é bem difícil Encontrar hoje em dia Esses modelos E o Odisseia Custa aí em torno Dos seus 3.500 reais Já esses dois monitores Cada um custa Em torno dos 2.000 reais E ao todo Somente em periféricos Cara, a gente já gastou aí Por volta de 12.460 reais A gente não No caso o Serol gastou Mas enfim, deu pra entender Ah, e detalhe Já comentei aí Quanto vocês acham Que custou o setup inteiro Do Serol, cara Juro, vocês vão se chocar No final É sério É surreal o preço Já o setup de gravação Como basicamente Todos os streamers Eles utilizam uma ring light Que basicamente É uma iluminação compacta aí Ela custa em torno De mil reais Cada ring light Então dá um total aí De dois mil reais Já que normalmente Vocês usam duas E o que mais me surpreendeu Foi o microfone Que ele usa Porque curiosamente Ele usa um Shure MV7 E eu falo que é curioso Porque a maioria dos streamers Utilizam um Shure SM7B Que é o microfone Que provavelmente Você já viu Em diversos podcasts Ele é o microfone Mais usado pra isso E cara, o MV7 É o modelo Que eu mais recomendo aí Pra quem busca uma qualidade Muito boa E que seja mais acessível Isso porque O ponto positivo Desse microfone É que ele meio que Já vem com uma interface Compactada nele Então você consegue Controlar o volume Tipo esse microfone Aqui que eu tenho Então isso facilita muito É muito mais prático Sem contar que ele é USB Você não precisa De uma mesa de som Ele é o tipo de microfone Que você pluga E você pluga no seu PC E é só começar a usar Esse microfone aí Custa em torno Dos dois mil e quinhentos reais E novamente Eu super recomendo ele Mas o Serol Obviamente Não vai usar no USB Ele utiliza esse microfone Numa mesa de som Da Ghosts RL Na verdade É um mixer Esse mixer é o mais usado Pelos streamers Porque ele é mais prático Ele é extremamente bonito E você encontra ele aí Por volta dos seus Seis mil reais Inclusive Já já eu vou comprar Essa mesa de som Eu acho muito foda Já de câmera Pra gravação Ele utiliza nada mais Nada menos Do que uma Sony Alpha 7 III Ou é uma A7 III Ou é uma A7 II Tá É que elas são muito semelhantes Na construção Então não dá pra saber 100% Mas só essa câmera aí Chega a custar em torno Dos seus 15 E 20 mil reais Ela é absurda E a qualidade dela É surreal Sem contar a lente Ele provavelmente Utiliza uma lente Sigma Que só aí Já são mais 8, 10 mil reais Lente é muito caro E ao todo do setup De gravação Somente Ele gastou aí Mais 30 mil e 500 reais Bom, mas agora Vamos falar da parte Que vocês mais querem Que é os PC Como eu disse Ele tem dois PCs E cara, é muito engraçado Porque tipo Meio que parece um paradoxo Assim como todos os streamers Eles utilizam Um pra streamar Ou seja Pra enviar a gravação A imagem E o outro serve pra jogar E o interessante é que Como eu disse Ele parece um paradoxo Porque o principal Ele tem Ele tem uma placa de vídeo Extremamente cara Mas um processador Não é tão absurdo assim Ele é muito bom Mas não é tão absurdo Já o PC de streamer Ele tem um processador Extremamente caro Mas uma placa de vídeo Mais ou menos E cara, a maioria dos streamers Faz isso Sinceramente eu não entendo Por que Mas tudo bem Vamos começar aí Pelo PC Gamer O PC Gamer dele É aquele lá Bonitão Enorme Gigante Que tem diversos LEDs Diversas fãs E já começando aí Pelo gabinete Que é o que mais chama atenção Ele é um Thermaltake Core P8T6 Só esse gabinete aí Chega a custar mais de 3 mil reais E ele não é vendido Aqui no Brasil Tá Detalhe Como as peças Não são vendidas Aqui no Brasil Eu tô traduzindo o preço Pra dólar E eu já tô acrescentando Os impostos brasileiros Tipo ICMS Pacep Cofins Enfim Porque eu tô tentando Trazer pra realidade brasileira Já que querendo ou não A gente vai pagar imposto Em cima do produto Além disso Esse gabinete Como eu disse Ele tem diversas fãs São mais especificamente Nove kits Do MasterFan H120 Halo Que dá um total aí De 2.879 reais Somente gasto em fãs Já o kit de resfriamento Esse liquid cooler aí Que o Emerson que montou Cara Eu não encontrei ele A venda aqui no Brasil Eu só encontrei ele importado E ele custa aí Na faixa dos 600 dólares Traduzindo pra hoje em dia Dar em torno dos seus 3 mil reais Mas adicionando aí Os impostos Dar em torno de 6 mil reais A venda aqui no Brasil Mas agora Vamos falar dos componentes A placa mãe que ele usa É uma X570 E nela Tem equipado Nada mais Nada menos Que um Ryzen 9 5950X E só esse kit aí Já custa mais de 8.300 reais E junto ele usa mais 4 pentes Da Corsair Vigilance Modelo branco E obviamente o principal Ele usa uma RTX 3090 Rogue Strix Sei lá Acho que falei errado Que somente essa placa de vídeo Chega a custar mais de 30 mil reais Aqui no Brasil Mano Ela é absurda essa placa Juro E somente esse PC Gamer Ao todo Chega a custar mais de 52.100 reais Detalhe que eu não tô com toda a fonte Nem o armazenamento Porque eu acho Porque eu não sei Não dá pra saber Mas a fonte eu chuto Que é uma Corsair 1200 Mas agora vamos pro PC de streaming E cara Ele é o que mais me surpreendeu Vamos começar pelo processador Que eu já falei dele Bastante aqui no canal Que é o famoso Thread Reaper 3990X Ele é bem conhecido E bem famoso Esse processador Porque ele chega a custar Mais de 35 mil reais Cara Literalmente um carro No PC Esse processador é projetado Pra empresas Mas ele é muito bom Porque ele é extremamente potente Ele tem muitos núcleos E muitos threads E ele fica equipado Numa Rogue TRX40 Lá com a mãe que chega a custar Mais de 5 mil reais E ela não é vendida aqui no Brasil Tá Eu tentei encontrar Mas eu não achei E pra restrear Ele utiliza um Corsair Hydro H115i E aí vem o ponto Que eu estranhei muito nesse PC Isso porque O Thread Reaper 3990X Mano É um processador enorme Editor Coloca aí na tela Mano Olha o tamanho desse processador Ele é muito grande Ele é do tamanho Tipo de um celular É absurdo E eu estranhei porque O cooler custom Que o Emerson montou Ficou no outro PC Mas esse PC Tem o processador mais potente De todos E ele tem um watercooler padrão Isso que eu não entendi Mas enfim Além disso a gente tem 4 pentes de 8GB Corsair Vingins Ele é um modelinho Um pouco mais antigo Mas ainda assim São memórias excelentes Tudo isso fica equipado Num gabinete Lian Li O11 Dynamic Eu tive que ler Desculpa Esse gabinete é muito bonito Inclusive eu tô pensando Em comprar ele Porque ele é bonitão A frente dele é em vidro Ele tem um destaque excelente Uma RTX 2080 Como placa de vídeo Por isso que eu estranhei Não é a placa de vídeo Mais potente do mercado É muito potente Mas não é a mais potente Atualmente Além de uma fonte Corsair 1200 watts 80 plus platinum E também pra adicionar A gente tem dois SDs De 480 gigas Da Corsair E esse PC de streaming Somente ele chega A custar mais de 50.800 reais Isso contando fonte E também armazenamento Bom e esse setup Ao todo Já comenta aí Quanto você acha que custou Somando todos os equipamentos Tudo que eu falei Aqui no vídeo Esse setup Custa aí um pouquinho Mais de 145.900 reais Mano Parece ser de um carro De luxo cara Mas obviamente Esse cara merece muito Cara o Serol É incrível Ele tem uma história Absurda Obviamente o trabalho dele Demanda esse nível De qualidade E novamente Rapaziada Se você assistiu Esse vídeo até aqui Não se esqueça De deixar o seu like Se inscrever no canal E também comentar Outro streamer ou famoso Que vocês querem Que eu traga vídeo Eu acho que é isso Eu fico por aqui Valeu e falou Tchau Tchau